E na noite de ontem, um incêndio atingiu uma loja de materiais elétricos na cidade de Caçu, na região sudoeste do estado. Policiais do comando de operações de divisas, que estavam bem próximos ali ao local, perceberam a fumaça e tentaram controlar as chamas com mangueiras e extintores. Mas por causa do material inflamável dentro da loja, as labaredas ficaram ainda maiores. Olha só, os militares tiveram que acionar um caminhão pipa particular para conseguir combater o incêndio e impedir que o fogo atingisse estabelecimentos vizinhos. Um mutirão foi realizado para acabar com o incêndio. A operação contou com o apoio de policiais do batalhão rodoviário, da brigada de incêndio, de comerciantes e até da população em geral. Algumas pessoas que participaram tiveram, inclusive, escoriações e queimaduras leves. A causa do incêndio ainda não foi identificada. É quase todo dia agora mais um acidente entre dois caminhões da BR-153 em Aparecida, de Goiânia. Deixam o motorista ferido, foi na manhã de hoje. A informação é de que um outro caminhão, que estaria na frente, teria parado e o que vinha logo atrás acabou não conseguindo frear a tempo de evitar a batida. É sempre assim, gente. Mantenha o distanciamento do veículo da frente. Não futrique no celular enquanto você está dirigindo. Não estamos dizendo que foi esse o caso, mas o risco acontece nessas situações. Aí, nesse caso, o motorista ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ele teve ferimentos na perna e foi levado ao hospital. A informação que obtivemos na manhã de hoje é que, graças a Deus, a vítima passa bem. Olha, e agora mais um excelente trabalho que está realizado pelo corpo de bombeiros. O homem que sofreu um mal súbito foi resgatado na trilha do Mirante, da Janela, região lá da Chapada dos Viadeiros. A vítima tem histórico de hipertensão e diabetes. Estava debilitada, com dificuldade de retornar para a trilha. Os bombeiros fizeram uma avaliação e, a partir dos primeiros atendimentos, encaminharam o homem para o local em que estava hospedado. Deu tudo certo ainda bem.